Apreensão de entorpecentes realizada pela Polícia Rodoviária Federal, Unidade Operacional Santo Teresinho de Itaipu. Após o motorista desobedecer a ordem de parada, o veículo foi interceptado alguns quilômetros à frente e no interior do automóvel foi encontrada grande quantidade de maconha. O entorpecente ainda será contabilizado. PRF Brasil Apreensão de entorpecente Apreensão de entorpecente